E essas ideias aí que ele tava ameaçando, que tava querendo aí a cabeça do gravata lá? Não, eu não acredito que não. Quem falou? Ele chegou aqui em mim hoje aqui. Ele mesmo, ele chegou aqui em mim hoje aqui pra fazer as ideias. Eu falei, já vamos descer agora nessa fita aí.